Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. A gente hoje vai usar uma técnica que a gente apresentou anteriormente, que é a de contagem dupla. Agora, não para dar uma resposta, dizer a quantidade de arestas ou a quantidade de vértices, mas para mostrar que eu consigo fazer uma análise e afirmar coisas sobre o grafo, ou sobre a situação que eu modelei a partir de grafo. Sem ter que fazer o desenho do grafo inteiro, só usando essas ferramentas que a gente vai construindo aqui aos pouquinhos. O problema que eu vou pedir para vocês pensarem e vou resolver junto com vocês, é um problema bem simples, bastante conhecido de todo mundo que estudou um pouquinho de geometria, que é o seguinte, a pergunta direta é, existe algum polígono com 30 diagonais? Lembrando, o que é uma diagonal de um polígono? Vai ser um segmento que liga dois vértices do polígono, sendo que esses vértices não são consecutivos. Então, se eu tenho um vértice, eu não posso, se eu quero traçar uma diagonal, eu não posso traçar a diagonal para ele mesmo, não posso traçar a diagonal para o vizinho da direita nem para o vizinho da esquerda, ou para o vizinho de cima ou para o vizinho de baixo. Porque o vizinho de cima é consecutivo, o vizinho de baixo também é consecutivo. Então, basicamente é isso. E é óbvio que isso pode ser modelado por grafos, porque você pode considerar cada vértice do polígono como um vértice de um grafo, e você vai considerar cada diagonal como sendo uma aresta. Bom, mas nesse problema, a contagem foi feita antes de mim, a contagem foi apresentada para mim e eu tenho que ver se a situação é possível ou não. Ou seja, eu tenho uma contagem já feita e eu preciso analisar se essa situação é ou não possível. Então, a primeira coisa é que você sabe quantas diagonais, eu deveria saber quantas diagonais tem um polígono de gênero N. Essa aula está disponível nas aulas de geometria, você pode dar uma olhada se estiver faltando esse conhecimento aí. Mas, de qualquer jeito, com o que eu apresentei aqui, você pode analisar a situação longe da geometria, da seguinte forma. O gênero do polígono é a quantidade de vértices que ele tem. Então, eu vou dizer que esse polígono que eu estou procurando tem gênero N, ou seja, tem N vértices. Então, a quantidade de diagonais vai ser N, porque de cada diagonal vai partir algumas diagonais, de cada vértice vão partir algumas diagonais. Quantas diagonais vão partir de cada vértice? Bom, na verdade, de cada vértice eu vou ligar para todos os outros. Para todos os N? É, todos os N não. Todos os N menos o vizinho da direita, menos o vizinho da esquerda e menos N próprio. Ou seja, eu vou ligar para todos os outros N vértices, menos para 1, ele mesmo, para o vizinho da direita e para o vizinho da esquerda, ou seja, para menos 3. Então, a minha contagem, aquela contagem errada que eu falei, seria N vezes o número de diagonais que eu consigo traçar de um vértice, que é N menos 3. Essa contagem, no entanto, está errada. E para consertar, basta eu dividir essa contagem por 2. E o problema me diz que quando eu fiz essa contagem, encontrei 30 diagonais. E a pergunta é, será que essa situação é possível? Para responder essa pergunta, antes de mais nada, eu vou reduzir isso aqui, vou tirar essa fração, ficar com N vezes N menos 3, igual a 60. Multiplicando por 2 dos dois lados. E aí, agora eu vou analisar essa expressão aqui. Essa expressão vai me dar o dobro do número de diagonais, como eu falei. Mas, conforme a quantidade de vértices aumenta, é quase que óbvio que o número de diagonais vai aumentar também. Por que eu estou dizendo que é quase óbvio? Imagina que você tenha um polígono qualquer aqui. Eu vou representar um polígono com, sei lá, 5, com 5 vértices, tá? E vou traçar todas as diagonais possíveis dele aqui. Todas as diagonais possíveis. Se eu acrescentar um vértice, eu não perco nenhuma dessas diagonais. E, embora eu não perca nenhuma dessas diagonais, eu vou acrescentar ainda mais diagonais. Essa, 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 e essa. Então, assim, eu não perdi nenhuma diagonal e ganho mais algumas. Isso me indica que essa expressão, conforme o gênero aumenta, vai aumentando cada vez mais. Tá? E isso vai ser importante pra mim, não preciso desse, desse desenho aqui, mas isso vai ser importante pra mim porque eu, eu não vou, é, tentar resolver essa equação aqui. Eu vou simplesmente mostrar que, é, não dá pra eu ter uma quantidade inteira, ou uma quantidade, um número natural pra colocar no lugar de N e obter essa resposta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou testar aqui, um número que desce próximo aqui, sei lá, fazer N igual a 10. Se o N fosse 10, tá? Eu teria 10 vezes 7 igual a 60. Isso é, obviamente, falso. Certo? Então, na verdade, a quantidade de, 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 de vértices não pode ser igual a 10. E como, é, 10 vezes 7 vai ser maior do que 60, essa quantidade tem que ser menor do que 10. Então, eu vou fazer um outro teste com N igual a, ah, 9. E se eu faço isso, eu vou ter 9 vezes 9 menos 3, 6 igual a 60. E isso, novamente, é falso. E usando o mesmo argumento que eu usei aqui acima, tá? Como 9 vezes 6 é um número menor que 60, tá? A quantidade de vértices teria que ser maior do que 9. Mas, é, não existe nenhum número inteiro que seja maior do que 9 e menor do que 10. Portanto, não tem nenhum N natural que atenda, é, aquela, a essa expressão aqui. E aí, com isso, eu posso garantir que, é, a resposta, a minha pergunta é, não, não existe nenhum polígono que tenha, no total, 30 arestas, 30 diagonais, desculpa. Tá bom? Então, é isso aí, até a próxima.